Qual o motivo da manifestação? Gente, a pesa é o seguinte. Tem que ter uma água ali. E nossos filhos, a gente tá manifestando o seguinte, a gente tá pensando que se a gente manifestar, vamos ter uma água mais viva pros nossos filhos. Nossos filhos merecem, não só nossos filhos, nossos netos. A gente merece uma água digna. Isso não é água, não. Isso não é um rio. Temos que preservar o meio ambiente.